Inútil, calmaria, já colheram as velas, as bandeiras sossegaram, que tão altas nos topos tremularam, gaivotas que a voar desfaleceram, pararam de remar, emudeceram, velhos ritmos que as ondas embalaram, que cilada que os ventos nos armaram, a que foi que tão longe nos trouxeram. San Gabriel, arcanjo tutelar, vem outra vez abençoar o mar, vem nos guiar sobre a planície azul, vem nos levar à conquista final da luz, do bem, doce, clarão e real. Olhai, parece o cruzeiro do sul. www.poeteiro.com